Olá, sejam bem-vindos ao Dicas Ciclodias. A partir de agora, iniciaremos uma série de vídeos dando dicas importantes para que você possa aumentar a durabilidade dos seus produtos. Hoje vamos falar sobre dicas e cuidados com uma máquina de lavar. Aqui na máquina de lavar, no centro dela, existe o filtro. A senhora deve abrir o filtro e pegar um litro de água sanitária, despejar ele todo aqui no centro do filtro, tampar e fechar. Ligar a máquina no modo lavar e enxaguar. Fazendo esse procedimento, a senhora vai aumentar a durabilidade da máquina, vai higienizar a sua máquina, vai evitar manchas nas roupas e também evitar resíduos nas roupas. Este é um procedimento simples e a senhora deve adotar de 30 em 30 dias. Essa é mais uma dica Ciclodias para você, dona de casa.